Gente, é oito e meia da manhã, muito gostoso aqui fora dez graus negativo, né? Mas dessa vez o Caio com cobertor também, bem agasalhado, né? E bem cedinho, oito e meia da manhã, gente, é, pois é, é que a gente vai se informando e a gente fica com os poucos cabelos que a gente tem arrepiados de ouvir essas notícias que passam aqui nas mídias e no nosso país. É, e a gente já falou várias vezes de empresas multinacionais que cada vez mais se tornam os donos do mundo, ou até dos donos dos países, né? Eles podem fazer o que quiser e a nossa política fica de mãos amaradas sem dar resposta. Agora, nós temos a novidade de Facebook, que vai forçar, escutam só, os utilizadores do WhatsApp, Zep, a partilhar dados pessoais a partir de fevereiro. Facebook está a expandir o seu poder e a alterar novamente a sua política de privacidade. Privacidade, gente! No futuro, os utilizadores do WhatsApp, Zep, também terão de partilhar os seus dados pessoais com o Facebook. Uma opção de recusa será omitida. Ah, é? É, pois é, esses são os nossos direitos aqui. Já não se trata apenas de nomes e imagens de perfil. Milhares de utilizadores do WhatsApp já receberam uma informação que as diretrizes do utilizador estão a mudar. A única opção que resta é concordar ou mudar para outro serviço. Pois é, gente. A opção é concordar e se não, cai fora. Essa é a nossa escolha. Muito legal, né? Isso me lembra um pouco da nossa política aqui dentro da Alemanha. Nós temos vários partidos. A opção é escolher toda a vida a mesma merda. Porque os partidos que hoje, a minha boca, me lembro do Partido Verde, nos anos 80, eles eram os revoltados. Hoje em dia, se encaixaram bem na nossa política. E quem vai votar nos verdes, isso é que nem um tiro dá no país da Alemanha. Pois é, muito legal essas escolhas que nós estamos tendo, tanto na nossa política, como também que as empresas privadas dão para nós. Muito obrigado por isso. Fico muito contente. Em 2014, o Facebook adquiriu o serviço de mensageiro WhatsApp. Na altura, a empresa tecnológica prometeu respeitar a ideia de um serviço de mensageiro inscriptado de ponto a ponto. O novo Facebook membro WhatsApp não iria, em circunstância alguma, espionar nomes, informações de localização, endereços ou pesquisas na internet, a partir das conversas encriptadas, conduzidas na sua plataforma. Que alívio, né? Aquela vez que eles prometeram. É, prometeram para nós, gente. Depois, em 2018, o Facebook anunciou que a WhatsApp partilharia os seus dados com outras filiais. Quatro anos depois. Mas deixou aos utilizadores, ainda bem, meu Deus, que alívio, né? Que legal a opção de optarem por não participar nas atualizações de espionagens. A partir de 8 de fevereiro desse ano, 2021, três anos depois, o Facebook está agora a aplicar uma nova política que não dá aos utilizadores uma opção para se oporem. Assim mudam as coisas, né? Claro, tudo muda, né? Depois disso, toda a informação WhatsApp partilhada pertencerá no Facebook, ao Facebook. Que bom, né? Eles cuidam dos nossos dados. Mas os dados envolvidos vão muito para além de nomes e imagens de perfil. Quem diria? Gente, que novidade. Que susto. É partilhada com o Facebook para além de informações sobre números de telefone, dados de transação e endereços IP. Isso primeiro, assim, quando a gente fica escutando, a gente tem que engolir isso, né, gente? Isso não é tão fácil que a gente cada vez mais está indo a um país de, 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 vocês devem saber. Isso, um país de, de, é isso, vocês sabem. Quando um utilizador encaminha meios de comunicação numa mensagem, armazenamos temporariamente, claro, né? Só por um certo tempo, os meios de comunicação de forma encriptada nos nossos serviços, servidores, para permitir uma entrega mais eficiente de reencaminhamentos adicionais. É, é, é mais eficiente, é sempre, é sempre mais eficiente. Tudo que eles fazem é só para o bem da gente. E a gente, realmente, a gente, em vez de reclamar, a gente vai ficar feliz, contente, né? Com esses nossos protetores. As informações que partilhamos com as outras empresas do Facebook, a gente nem sabe quantos são e em que área que eles trabalham, né? Incluem as informações de registro da sua conta, por exemplo, o seu número de telefone, dados de transações, informações relacionadas com serviços, informações sobre a forma como interagem com outros, incluindo empresas. quando utilizam os nossos serviços, informações sobre dispositivos móveis, o seu endereço IP e, potencialmente, outras informações identificadas na seção informações que recolhemos. da política de privacidade ou que recebemos após a sua notificação ou consentimento. Por parte do gigante tecnológico Facebook, diz que as informações pessoais podem ser utilizadas para ajudar a operar, entregar e comercializar os nossos serviços. Ah, ainda bem, mais uma vez, eles explicam que é por bem da gente. Fico muito calmo ouvindo isso. Também diz que a monitorização é justificada pela proteção contra spam, ameaças, abusos ou violações de direitos. Isso quer dizer para mim que todos nós estamos suspeitos. Os utilizadores que não aceitarem as novas políticas de partilhar de dados enfrentarão a suspensão da conta. As contas serão apagadas se os utilizadores afetados não cumprirem as novas regras no prazo de 120 dias. A autoridade antitus norte-americana, FTC, tinha acusado o Facebook de monopolização ilegal. A mudança de política poderia antecipar uma divisão entre a Instagram e a WhatsApp. A mudança faz lembrar um ultimato semelhante dado aos utilizadores do WhatsApp em 2016, quando as pessoas tiveram 30 dias para optar por não partilhar dados com o Facebook. Verificou-se que a plataforma partilhava os dados, mesmo que o utilizador optasse por não participar. É, essas são as regras dos quais a gente vive aqui. E, provavelmente, como o Facebook e o WhatsApp mundialmente, deve ser parecido no Brasil, em Portugal, Espanha, etc. Infelizmente, nós somos cada vez um pouco mais presos pelas multinacionais. Num lado, a gente tem mais facilidade. No outro lado, a gente abre a mão das nossas informações completamente. Sinto muito que empresas grandes assim têm tido cada vez mais poder do que o nosso governo. Pois é. E ali vem o nosso vizinho, o Dita, com quem eu tomei uma cachaça esses dias. Bom, Dita, Cristi. E eles vão partir hoje da colônia de volta, porque eles são da colônia. Muitas pessoas, muito legal essas pessoas. Pois, gente, então, para vocês daqui, do país do gelo, um grande abraço. Hoje é um dia especial. A gente ficou mais uma vez sabendo que a gente cada vez tem menos direitos e menos escolhas. Até mais e até no próximo vídeo. E aí E aí